o salve salve gente seja muito bem-vindo estamos de volta mais uma vez aqui no canal com mais um pé de playstation 2 então vamos ver como como tá esse pé de playstation 2 antes mais nada peço a gente que tem que tem o pl baixa o pl e testem a isso primeiro porque eu peço aqui no psx2 psx2 no emulador então não sei se é compatível com o pl ok então vamos lá vou mostrar para vocês aqui como tá no módulo edição bom galera no modelo de são aqui temos a europa a europa b áfrica américas e ásia e ásia né os continentes aqui tem primeira league tem liga 1 série a da itália também bundos ligue a liga espanhola tem uefa champion aqui também os times né e vamos conferir aqui seus todos os times estão tudo certinho vamos olhar aqui na equipe do chelsea vamos olhar no master unider certinho também sendo ronaldo gavano sg e maria neymar o mbappé e messi e entre outros rapaziada eu sei que tá muito top aqui esse game hein vamos voltar aqui vamos conferir na gameplay se tá realmente bom bom mesmo a narração hein lembrando a vocês que eu tô baixando agora e testando agora esse pet lembrando a vocês galera também que esse pés aqui ele não tem clubes brasileiro ok a informação do psg tá tudo conforme ele já tudo com tudo arrumadinho e rola a bola professor a partiu neymar que lindo passe pra neymar meu garoto que golaço e que belo gol do garoto 1 a 0 psg em cima do mundo ele lembrando a vocês que a narração é inglês gente a narração aqui é inglês boa bola tirada e partiu para o messi hein bola para o messi toca mais aqui no neymar na esquerda a gente tá fácil demais né também tá no armadura bom rapaziada é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo se gostou deixa o like se inscreve no canal e tamo junto aí vamos trazer muita novidade aqui no canal a partir de agora hein tamo junto valeu e até a próxima